A pergunta é o que as famílias estão preparando para a ceia do dia 24 de dezembro, hein? Uma dica é não deixar para comprar os itens na véspera. É que o Roberto Tomaz vai dar a dica para a gente. Balança! Faltando poucos dias para o Natal, os clientes mais precavidos miram os produtos da ceia. Entre eles, peru, tender, bacalhau, pernil e lombo. Decidir o prato principal é sempre um desafio para o brasileiro. Uns vão pelo paladar, outros pelo produto que cabe no bolso. O negócio é se adaptar. Geralmente tem aquela propaganda na TV do peru, dos itens tradicionais de Natal, mas a verdade do brasileiro é bem diferente. Isso é muito bonito na televisão. O brasileiro se adapta à situação que lhe permite. Então, não são todos que fazem esse tipo de compra e que adquirem os produtos tradicionais do Natal. Então, a gente compra o que se adapta mais ao financeiro da família. De acordo com o levantamento da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, 62% dos empresários desse meio concordam que o consumo este ano será superior ao mesmo período do ano passado. No entanto, há três vilões aí. O azeite, o panetone e também as aves natalinas com 8,9% mais caras nesse período. Nitidamente, a gente percebe que alguns itens seguiram essa linha realmente estão com um preço mais alto. Mesmo com aquela estabilidade, conforme eu tinha de falar, e outros itens. A cesta com 10 itens natalinos custa, na média nacional, quase 295 reais. É composta de aves natalinas, azeites, espumantes, lombo, panetone, sidra e tender. As frutas secas e castanhas são mais peculiares. Não tem muito aquela... se não tem Peru, não tem Natal. Na realidade, o Natal tem que ser de acordo com o seu bolso. Por exemplo, o Peru, que é uma ave natalina tradicional, é uma ave maior, quer dizer que a família toda vai estar reunida. Mas nada impede de você fazer a opção também pelo frango inteiro. Ou fazer dois, né? Se sua família é maior também. Então, olha, é de acordo com o seu bolso, viu? Numa ceia de Natal, que as carnes salgam um pouquinho, salgam. Outra saída é o convidado preparar uma receitinha e levar para a confraternização. Hoje, todo mundo, na realidade, na ceia de Natal, não é só o pai ou a mãe que vai que arcar com tudo. Não, todo mundo ajuda, pode levar um prato, a turma que vem de fora, né? Também pode trazer um prato também já prontíssimo, aí reparte, fica equilibrado para todo mundo. O negócio é reunir a turma. Reunir a turma e acertar no prato, no cardápio comprar antecipadamente, essa é a dica, né?